Quando olhei ao meu redor, percebi que estava só Percebi o quão distante de você eu fiquei Ao ouvir a sua voz, mesmo longe de você Percebi que era o momento de voltar Você me mudou, me fez renascer Me mostrou a razão de viver Você me mudou, me fez renascer E me trouxe um novo amanhecer Quantas vezes eu tentei por mim mesmo me salvar Minhas forças esgotei sem resultado algum Cheguei quase a imaginar que não tinha solução Mas você me recebeu com tanto amor Você me mudou, me fez renascer Me mostrou a razão de viver Você me mudou Me fez renascer E me trouxe um Trouxe um novo amanhecer A sua companhia A sua companhia é o que mais quero Por toda a vida Por toda a vida Jesus, Senhor Toma meu viver Você me mudou Você me mudou Me fez renascer E me trouxe um Trouxe um novo amanhecer Foi só você Me mudou A chuva fina segue aqui em Gramado E não dá sinal de que vai parar Mas a gente continua aqui Nossa temporada de inverno Em Gramado E olha, a primeira parte Você vê Luiz Cláudio Daqui a pouco vai ter sonete Aqui no caixa Não mais correr atrás do vento Parar de não ter tempo Vou a Deus alçar o meu clamor Preciso tanto rever conceitos Virar a página do medo Mas só através do poder da cruz Eu vou buscar Enquanto posso achar Vou me entregar Como sacrifício em teu altar Quero semear Colorir, iluminar Contigo em meu coração Meu coração Vai ser diferente Será a Bíblia meu alimento A oração me dará poder Tua vontade Tua vontade será vista Tua vontade será vista Em minha ação Quero dedicar talentos Purificar meus pensamentos Através do poder da cruz Eu vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar Enquanto posso achar Vou me entregar Como sacrifício em teu altar Como sacrifício em teu altar Quero semear Eu vou buscar Enquanto posso achar Vou me entregar Como sacrifício em teu altar Quero semear Quero semear Colorir, iluminar Contigo em meu coração Meu coração Vai ser diferente Desta vez Vai ser diferente De volta aqui na temporada de inverno Essa é a nossa última semana de temporada Mas ainda tem mais Se você está gostando Tuita pra gente Arroba caixas de música A gente quer saber A gente segue o programa Com o Sonete Vou testemunhar